Eu trabalhei no layout do painel de controle, do novo painel de controle do operador de trem de São Paulo. Então a linha verde, ela teve um projeto ergonômico prévio e nesse projeto ergonômico eu acompanhei os operadores de trem para visualizar, ok, você tem um painel do modelo antigo, que era o modelo que era usado na linha azul e agora nós queremos melhorar esse painel. Então nós vamos fazer o melhoramento de um produto. Qual foi a primeira fase desse trabalho? Entrevista de campo. Significa, eu acompanhei os operadores de trem em período manhã, em período tarde, em período noturno, em dias de maior movimento, em dias de evento, em estações que a movimentação é muito maior, por exemplo, a estação C. E nesse acompanhamento você observa, mas você também pergunta, né? Esse painel, como é que você sente? Sente dificuldade em algum momento? Em algum momento repara que sentiu algum desconforto por estar operando esse painel? Na sua opinião, o que pode ser mudado? Mas se mudar isso pode gerar algum tipo de complicação? E essa entrevista de campo, gente, ela nunca é rápida, ela é demorada. Eu lembro que eu fiquei um mês andando de trem dentro da cabine do operador e ouvindo as pessoas o dia inteiro. Então estava sendo feita uma entrevista.